E ele não tem essa reclamação de dor na ATM, eu trato ele por causa do ombro. E após o tratamento dentário, ele veio para a sessão e relatando essa dor na M face esquerda, tudo, garganta incomodando. E com o teste e a mobilização das estruturas cranianas, ele saiu sem dor, ele falou assim, olha, tirou com a mão. Eu não sei o que você fez, ele é engraçado, eu não sei o que você fez, mas você tirou a minha dor com a mão. Então isso é muito gratificante, a gente poder realmente auxiliar com efetividade os pacientes. Eu acho que todo profissional a gente busca isso, né? Acho que a nossa busca em continuar estudando é em tentar oferecer o melhor para os nossos pacientes. É bem já o que eu até falei, né? É você ver uma nova porta aberta, você passar por ela e ver que tem um leque de oportunidades ali dentro, sabe? É um leque grande de oportunidades e que se você se dedicar, se você direcionar, né? E se assumir escolhido e decidir ser capacitado, né? Porque se o escolhido ele não permitir ser capacitado, fica difícil. Ele vai ser um escolhido, mas sem a capacidade... E aí Obrigado.